Salve molecotes, beleza? Que é o Dressa, somos aqui pra mais um vídeo Rapaziada, no vídeo de hoje, primeiro episódio da segunda temporada Quem aí tava ansioso, mano? Finalmente chegou, véi, chegou Primeiro episódio da segunda temporada, daquele jeito tá top, mano Véi, já de começo vou pedir pra vocês deixarem um like, pra vocês se inscreverem se você não é inscrito Ativa o sininho, daquele jeito pesado E, véi, vamos compartilhar esse episódio ao máximo, rapaziada Força total no episódio, porque, mano, deu trabalho E, véi, a série voltou daquele jeito pesado que vocês gostam, beleza? Primeiro link da descrição é a live que tá rolando agora Gravando o segundo episódio ou gravando o episódio desse menino ao vivo Então corre aí, mano, segundo link da descrição é o meu novo canal Quem não é inscrito lá, se inscreve mais pra frente O Vida de Jovem vai sair só lá, beleza? E lá também saem episódios especiais de Vida de Jovem Então é isso, rapaziada, espero que gostem do episódio Fica aí com o episódio, tá, mano, tá incrível demais Tá top, 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 deu o meu melhor nesse episódio aí, mano Tá difícil pra caramba Comenta aí se você gostou do vídeo Vamos sem enrolação pro vídeo logo Tô legal que você tá ansioso, valeu, falou e fui, molekão Fui! Tô legal que você tá ansioso, valeu, falou e foi, molekão Tô legal que você tá ansioso, valeu, falou e foi, molekão Tô legal que você tá ansioso, valeu, falou e foi, molekão Como assim, ele entrou no carro, rapaz, entrou no carro, rapaz Eu tô aqui, céu É que ele é escuro pra caramba, nem pra vir ela de noite, né, velho Mas caralho, velho Mas aí, e aí neguinho, pelo amor de Deus, vê se a luz é atrás Eu não vou te enxergar não, rapaz, filho do asfalto do caramba Ah, velho, só porque eu tenho uma pizza de porra Às vezes você fica me tirando aí, chão Mas aí, mas aí, ô, loirinho Pelo amor de Deus, mano, você não consegue fazer uma contenção direito, rapaz Mas você é um vagabundo Mano, ô, 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 e você também não tem nem muito o que falar não, tá, nega Rapaz, seu safado Mano, não é lá de boa Eu fazendo o negócio na humildade Vocês vão lá e saem correndo O outro trouxa traz Nerf pra assalto Pelo amor de Deus, velho Mas é muito burro Ó a diferença na arma, a verdadeira pra Nerf, mano Ô, vai cagar, velho Não, você é burro, loirinho Você é burro Não, o velho, o velho Você tomou a pavoro pro velho Deixou o velho puxar a espingada Mas tem um merda mesmo, loirinho Pelo amor de Deus, velho O negueba trofou muito porque tu correu também, velho O negueba, em vez de te camuflar lá e pegar o cara, não Não, não, foi o primeiro a correr esse vagabundo, velho Muito cagão, muito cagão, muito cagão Rapaz, com os amigos que nem você, filhos Não preciso nem mais de inimigo, não Não preciso nem mais de duas favelas contra mim, não, velho Não, rapaz Não precisa não Eita, poxa, os carros passaram rasgando Eita, rapaz Outro aí, tá com outro debaixo da ponte lá, patrão Vamos lá ver, vamos lá ver Você é curioso, hein, mano Peraí, deixa eu dar ré aqui, mano Vamos lá, vamos lá, também sou curioso Também quero ver, mano Vamos lá, será que morreu, velho? Será que morreu, mano? Se morrer, eu tava sem medo O tênis é meu, o tênis é meu Eu fui pro Rolex Não eu pego o boné, sei lá Quero Rolex Ah, deixa eu, peraí, peraí Deixa eu descer aqui, deixa eu descer aqui Peraí Nossa senhora Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É, calma aí, calma aí Nossa, esse aqui já era, hein, velho Esse aqui já era, doidão Esse aqui já era, doido Esse aqui foi pra vala já, mano Tá Filho? Meu, meu, meu filho Como assim, velho? Que merda é essa, mano? Filho, você tá bem? Você tá bem? Filho Filho, pelo amor de Deus, mano Me responde Oi Me responde Ô, Lourinho, caralho Ô, Lourinho O que foi, Matrana? O que foi? Puxa o carro, puxa o Santana Que lá tem que... Meu Deus do céu, velho Puxa o carro Meu Deus, filho, filho Fala comigo, fala comigo Meu Deus do céu Vai, Lourinho Não, para, não Não, não Respira, 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 por favor Respira Ai, ai, ai Quem é vocês? Quem é vocês? Quem é vocês? Ô, patão Acalma esse moleque aí, rapaz Ô, patão Então, desce Que é o patão Com o que? Minha, menor Ficaram com a tranquilidade aí Cabeça de jaca Ai, cara Minha cabeça tá doendo, velho Como vocês estão me levando, doidão? Tranquilo aí, mena Calma aí, calma aí Pelo amor de Deus Acho que eu vou, acho que eu vou desmaiar Ai, caramba, minha cabeça Ai, ai, caramba Onde que eu tô, velho? Ai, minha cabeça, velho Que minha cabeça Bom dia, mano E aí, doidão? Cadê? Onde que eu tô, velho? Onde que eu tô? Bom dia, mano Calma, calma, mano Respira, respira Calma Que teu pai também Meu pai, velho Que meu pai, doidão? Obrigado Só apenas ficar aqui te cuidando, mano Meu pai foi comprar cigarro, velho É, aparentemente ele voltou, mano Foi comprar o cigarrinho aí Voltou? Tá flaco Mentira, velho É, velho Mentira, mano Daqui a pouco Quando ele passei um sapo, sapo com o Pele Daqui a pouco ele tá aí Mas o que que aconteceu, velho? Por que eu tô aqui? Onde que eu tô, mano? Ai Tu se quebrou feio, hein? Me quebrei, doidão O que que me quebrei, velho? Véi, nós te encontramos na brilha da BR, doidão Onde vai ser uma ponte lá, tudo arrebentada num carro, tá ligado? Oxi, um carro? Que carro? Sei lá, um carrão branco lá, tudo topão de corrida Ai, cara Azul, velho Que menta, velho Vai ser de um recinto do clube aí, doidão, tá ligado? Que youtuber aqui, rapaz? Mas e aí? Ah O que que é isso na sua cintura, rapaz? Não, 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 não Esse aqui não é nada, não, pô, não Calma, calma Ah, isso é tudo tatuado, velho É, pô, porque eu sou tatuador, entendeu? Olha só que top E aquela sua pistola de fazer tatuagem, é? É, é, pô, eu uso o que eu faço tatu, tá ligado? É a nova maquininha Tatu? Quer experimentar? Tatu? É Meu dedo no teu cu Desgravei É igual teu pai, irmão, é educado, hein? Na moral, doidão, na moral Ai, perdão, velho, não sei nem como eu tô brincando, velho Tá doendo pra caraca, velho Nossa senhora Calma aí, calma aí Caramba, o que aconteceu, velho? Seu pai tá colando aí, falou pra ele ficar calma aí Meu pai Ufa, velho, pelo amor de Deus, mano Mas vocês não estão entendendo o que aconteceu Então eu sofri um acidente, eu tô no hospital, é? Isso mesmo Mas por que eu tô com essa roupa aqui, velho? Vocês me trocaram, velho? Não, velho, o doutor lá te trocou, mano O negão de 12 metros de altura O papo é esse? Ele tá vindo, ele tá vindo O doutor, doutor? Caramba, vem Ai, caramba Boa noite, doutor Opa Boa noite E aí, garoto E aí, doutor Como você está se sentindo, garoto? Ai, doutor Nossa, doutor Ai, parece que um caminhão passou por cima de mim, doutor Ai, não sei nem onde eu tô Então, doutor, ele vai morrer? Ele vai morrer, doutor? Não sei nem porque sua careca brilha tanto Aparentemente que ele não vai morrer, não, né? Ah, caralho Mas depois do doutor que ele fez Como que é, ô loiro feio? Nada não Nada não, nada não Ai, caramba, velho Nossa, tá lendo demais, velho Quando eu vou sair daqui, eu quero ir embora Eu quero ver os moleque, mano Eu quero ir pra casa, velho Ih, vai demorar o pimpinho, rapaz Tá meio zoado ainda Ih, rapaz, para que isso daí Para que isso daí Deixa pra mim, rapaz Eita, meu Nossa Rapaz Rapaz, cara Para de fumar, edu, não Pelo amor de Deus, velho Nossa Tem um negão mais rápido que ele que vai vir aí Da segurança, hein Ih, rapaz Rapaz, rapaz Rapaz, mas aí Cadê meu pai? Ai, fala aí, doutor Como aí, como aí, você mateu o pai? Fica de repouso aí, certo? Vamos, vamos, vamos Passar por muitas cirurgias aí E eu vou ali buscar um negócio ali Para te dar um ômega 3 Beleza? Ômega 3 Da, nossa senhora Da top térmica Vai lá, vai lá Top térmica Vai lá Caraca, mano Não tô entendendo nada Que tá acontecendo, doido, velho Como assim eu sofri um acidente, velho Pelo amor de Deus Oi, rapaz E aí Calma que ele tá, moleque Ah 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 Pai 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 Ele não foi comprar cigarro, velho Ai, calma aí O que é isso, velho Teu pai, pô Ah, moleque, mano Sempre com esses negócios deles Cadê? Você tá bem? Deixa eu ver aqui Cadê? Cadê? Deixa eu ver só a perna aqui, rapaz Aparentemente eu tô bem Eu tô bem Puxa, que barulho é esse, velho Meu WhatsApp é a moreninha Desculpa Ah, rapaz Mas aí Vambora Que? Vambora? Como assim? Vambora, velho Como assim? Vambora Eu tô Tô tudo doendo aqui, velho Parece que um Marcão entrou em casa, velho E o médico falou que foi ali pegar o ômega 3 também, pô Que aí pegar o ômega 3, o que, rapaz? Vão, vão, levanta, levanta Levanta Aí, leorinho Ô, leorinho Aí, leorinho Oi, papão Puxa o carro já Que a gente tá vazando já Vamos levar esse moleque embora lá Que você tá ligado que o Leozinho, ele cuida, né? Demorou Aqueceu o motor lá pra trás, ó Pode crer, pode crer E aí, moleque Vambora, vambora, vambora Levanta essa cama aí, filho Sem moleza Como assim? Como assim? Como assim? Como assim, pô? Você é doido? Não, não Eu tenho que ficar aqui, pô Eu tenho que ficar aqui Que o médico Tá Vai me cuidar, vai me cuidar Tá tudo doendo aqui, velho Pelo amor de Deus, velho Tô parecendo um Um aleijadinho Que? Que aleijadinho, o que, rapá? Vambora, vambora Levanta, 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 levanta Ai, não, não Não, não Não, não Ai, caramba Ai, caramba Ai, ai Ai, carai Ai, ai Nossa senhora Onde que eu tô, doidão? Nossa, toda hora eu tô dormindo Acortando em um canto diferente, velho O que tá acontecendo, mano? Ai, eu sei que minha cabeça tá doendo pra caraca, doidão, velho Ai, ai, caraca, velho Ô, loirei Pelo amor de Deus, loirei Para com essas putaria aí, velho Vou tirar o patão Vou tirar o patão Ó, caga Para, ó, para Para, vira essa área pra lá, rapá Nossa, o que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, velho? Eita, ó a panela, rapá Já falei pra faria com essas graças, rapá Pelo amor de Deus, rapá Pelo amor de Deus, que medo é essa, velho? Que barulho é essa, doido? Vem, vem, ó, outro lado Outro lado, ó, rapá Tom, toma, toma, toma Tom, toma, 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 toma Eita, o que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo, não, tomando aqui Ai, ai, caramba Nossa, minha cabeça tá doendo, velho Eita, piga Nossa, que roupa é essa, velho, que eu tô, velho Rapaz, já falei pra tu parar com essas palhaçadas, rapaz Que palhaçada do caramba, velho Que que é isso, moleque? Já cortou, moleque? Que que é isso, já cortou, moleque? Acordei, acordei Também que os tiros como não acordar, que que vocês tão fazendo, velho? Que tiro, que tiro, puta É, esse idiota desse moleque aqui, ó Esse idiota do caramba Rapaz, velho, mas e? Mano, o que tá acontecendo, velho? Toda hora eu durmo e E acordo Em outro canto, velho Pelo amor de Deus, velho Nossa, minha cabeça tá doendo, mano Ai É É É difícil, é difícil, rapaz Eu tenho muita coisa pra te explicar, hein? Ó, o negócio é o seguinte Ó, esses dois idiotas que tá aqui atrás de mim, aqui, ó É É É esse tal É o loirinho, hein? Santa, preta, aqui, ó E o outro negão ali, ó O filho do asfalto É É parceiro aí, é parceiro aí A gente nem sabe o nome dele Mas é aí É Espagão Seja, seja bem-vindo à casa aí E a gente precisa conversar Vamos ali até a gente conversar Pode crer, mas é aí Prazer, 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 rapaziada Prazer aí, velho Tamo junto, pai Caramba Mas e aí, pai Mano, não tô entendendo nem nada, velho Tô entendendo nem nada Por que eu tô nessa casa? Por que eu tô com vocês, velho? Por que vocês não me deixaram no hospital, velho? É, rapaz, é difícil, é difícil É É, então Vou falar desde o começo, rapaz Ó, o negócio é o seguinte É Infelizmente, você sabe que a gente teve aquele encontro Lá na casa que vocês moravam, né? E... Depois daquele dia Eu tive que Tive que fazer umas coisas Tive que sumir por um tempo Porque eu tava enrolado Com a polícia aí, né? Tá ligado? Como assim com a polícia, pai? Como assim, velho? Como assim? Eu não entendo Você foi embora aquele dia Nem entrou, nem Mano, falou cinco minutos comigo E foi embora, rapaz É, então É Você sabe, né, filho Que A vida que eu A minha vida Poxa, velho Caraca, velho Desgraçado do caramba Então, eu sei que Duas semanas e meia Tá sempre indo lá Pra poder te ver e tudo mais E... Ninguém podia saber que você tava lá Porque... Não sei nem se aquele moleque lá Sei lá Aquele rap... Aquele carro que te virou Como que não ia vir atrás de você de novo Então... Eu tirei você de lá E também porque Eu preciso de você Eu preciso de você, filho Por favor, velho Eu... Tô precisando de muita ajuda E... Aqueles dois idiotas Que tá ali atrás Fazendo besteira Não vai dar conta não, rapaz É, mas como assim? Como assim, pai? É... Não Assim... Tudo bem, tudo bem Eu... Eu fico e tal Mas... Eu ajudo o senhor Mas... Claro, até porque Eu te devo... Eu devo a vida a ti, né, mano? Se não fosse o senhor Eu tava, sei lá, agora, velho Tava morto, velho Acho que aquele carro lá ia... Sei lá, mano Eu lembro... Tô começando a ter umas lembranças Agora do que aconteceu, velho Ai, mano Caraca Acho que eu lembro um pouquinho Do que aconteceu, mano Acho que aquele moleque Me chocou pra fora da pista, velho Que desgraçado, mano Eu vou matar ele Eu vou matar ele, velho É, então Então Primeiramente, calma Segundamente, é Você vai ter que me ajudar Em algumas coisas aí E... Terceiro, a gente tem que Pelo menos... Primeiro Cuidar da sua saúde, né? Você tem que ficar de repouso Até porque... É... A gente tirou do hospital, né? E lá você tem um cuidado bem maior, né? E aqui em casa Você não vai ter todo esse cuidado Mas a gente tem um parceiro aí Um... Um cara aí que ajuda a nós É o... É o... É o Marquinhos O Marquinhos vai vir aqui pra... Sei lá Te dar uns remédios Que ele mancha isso aí Trabalhar na farmácia também É um parceiro nosso aí É um parceiro nosso aí Vai... Vai ajudar você Cuidar toda a sua saúde Não, não, não Tudo bem, tudo bem Mas e aí? É... Quando eu vou... Eu vou poder voltar pra casa lá Pô? Eu vou... Ver os moleque lá É... 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 Duca Quê? Du... Quê? É... Duca Mãe... Mãe... Tá mal preocupado comigo agora, velho Numa hora dessa, mano Rapaz, eu não... Eu não posso te soltar, filho E... Por... Sei lá Por... Por perigo meu Porque agora que você tá comigo Você faz parte do... Da minha vida E... Qualquer inimigo que tem contra mim aí Se... Agora sabe que você tá vivo E que você é meu filho Então eles vão... Se quiser vir atrás de mim Eles vão tentar pegar você também E se você for até os seus amigos Eles podem também tentar pegar os seus amigos Então... É... Desculpa te envolver nisso, mas... É... Essa foi a... A única forma de... De te salvar e de te trazer pra casa E... Essa foi a única escolha e... Também eu preciso da sua ajuda Pra poder fazer alguns serviços E tudo mais É... Então você não vai poder ir pra casa Você vai ter que ficar aqui Pelo menos um tempo E até as... As coisas abaixarem E... E aí... Tudo dá certo E eu espero que dê, né? Vamo lá Ai, véi É fogo, mano Massa, véi Não, mas... Beleza, beleza Fazer o quê? Fazer o quê? Eu te devo a vida, né, pai? Se não fosse você Eu não... Eu não tava aqui, véi Então... Eu fico sim Eu fico sim Eu ajudo sim Eu... No que precisar aí, pô Beleza? Beleza, beleza Filho Mas aí Vamo ali falar com aqueles Dois idiotas ali Que tá na cozinha Que eles tão fazendo besteira ali Chega aí, chega aí Tá, tá Vamo lá Não, pô Não, pô Não vou te dar nenhum rolo ali, não Pô, seus... Seus pa... Que medo é essa aí? Que medo é essa aí, pô? Que medo é essa? Que medo é essa? Que medo é essa? Cês tão bebendo da minha cerveja de novo, véi De novo da minha cerveja, seus dois idiotas, rapá Não sai, pô Não sai, não sai, não sai Caraca, esse cara é bicho Tá, tá fumando cigarrinho só, véi Cigarrinho, né? Cigarrinho, né? O filho do asfalto Benção de vinil Negócio é o seguinte, rapá Vai lá, vai lá, vai lá Buscar o cigarro lá da Malboro lá Que agora eu não posso ir buscar cigarro Que eu tô com o meu filho, né? Só comer, né? Não posso ir Pegar o terpizão Mas aí, vai lá, vai lá, por favor, lá E tu, Lourinho, e tu, Lourinho Seu bonito Já, já, já bipou O Marquinhos lá, rapá Liguei, liguei sim, senhor Ele, sim, rapaz Tá me achando caixa de véio Mas aí Quem é véio Quem é véio aqui, rapá Quem é véio aqui, doidão Cê é doido, rapá Cê é doido, rapá Seu moleque Safado Vou te deitar na porrada, hein Vou te deitar na porrada, hein, doidão Só sem vergonha do canal Mas aí Negócio é o seguinte Chama o Marquinhos lá Pra poder cuidar do moleque aí Do garoto, né? Tá bom, tá bom E... Que... Eu vou... Eu vou dar uma saída também Fica de olho no moleque No garoto aí também Pode, parceiro É... Posso botar a correntinha nele? Que correntinha, rapá? Que correntinha, rapá? A do rapá? A do... A do castinho Surro lá, ó Vai te catar, vai te catar, moleque Toma aí, otário Toma, otário Toma, otário É, 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 é Vamos lá, seu safado Mas aí Eita, põe Parecia eu e o Simon, mano Mas aí, o bagulho é o seguinte O bagulho é o seguinte Vai lá que eu vou... Que eu vou dar a caça aí também E aí, moleque Ó, se liga Ô, garoto Deita lá na cama Descansa um pouco aí Mais que... Eu vou dar uma saída lá Pra fazer os negócios O outro vai chamar o Marquinha ali E já, já a gente... Que merda é essa? Que merda é essa aí, ô, Lourinho? Que merda é essa, Lourinho? O quê? O quê, patrão? Você vai catar essa cerveja depois, tá? Você vai catar essas merdas depois, tá? Eu vou Seu safado Eu vou Tá, e... Tá bom, então descansa lá, moleque Que a gente vai ter que sair aqui, beleza? Beleza, beleza Eu vou... Eu vou deitar lá, tá? Vou lá, vou lá Valeu, valeu, valeu Valeu Falou, falou, é... Noirinho? É, esse viado, caramba Falou, falou, falou Ai, mano Deixa eu deitar um pouquinho aqui Ó Pode, puta merda Eita, pega esses dois aí, mano Caraca, mano É igualzinho, eu sei, mano Caraca, velho Que saudade já com todos os moleques, mano Como assim eu vou poder voltar pra casa, velho Meu GTR já era, mano Nossa, minha BMW também, velho Mas aí Não vamos pensar nisso, não Só vamos... Ajudar o meu pai, né Porque se não fosse ele Eu não estaria mais aqui, velho Eu renasci de novo, mano Eu nasci de novo, doido Eu nasci de novo Se não fosse meu... Mano, por que de... Mano, foi totalmente destino Foi totalmente Deus, velho De meu pai estar passando lá Aquela hora, velho Se não fosse ele, velho Se não fosse ele, já era Eu estaria morto uma hora dessa, velho Ah, velho Mas fazer o que, mano Agora tem que... Eu devo a vida a ele Então eu vou ajudar ele No que for preciso, velho No que for preciso Eu vou ajudar ele, doidão Mas aí, vamos descansar um pouco aí Que, mano Céu, louco Minha cabeça tá girando, doido Ai, caramba, velho Vamos lá Minha cabeça tá girando, doido